Bom, meus amores, hoje a gente vai falar dessa linda aqui, a avenca, uma planta linda de fácil cultivo. Não tem segredo você cultivar avenca na sua casa. Eu tenho várias aqui na minha casa, essa é uma delas que eu tô mostrando pra vocês hoje. E é bem facinho, muita água, pouco sol, ela não pode ficar no sol, na verdade, tem que ser só na claridade e bastante água, viu gente? Todos os dias, uma rega por dia, e aí você vai ter plantas lindas assim, olha, como essa que vocês estão vendo aqui. Maravilhosa, olha aí. Essa é a avenca, olha isso. Linda demais, né gente?